Senti saudade Então liguei Você não quis me atender Quanta maldade eu pensei Pra lhe dizer e ofender Mas você sabe, sou fácil Tal atitude comigo não conviz Pois quando deito em teu regaço Esqueço tudo, sou feliz Na luz do teu olhar No brilho do teu sorriso Me encontro no verbo amar A inspiração que preciso Imagine a minha felicidade Se você me mandasse uma mensagem Vivenciaria a realidade Acalmaria minha dor De amor De amor A meu amor De 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 amor